Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar aqui que a Vilma Santos, ela deixou um comentário aqui naquele meu vídeo que eu fiz, inclusive falando do que eu gastei em junho, né? Eu coloquei ali a parcela da câmera que eu pago, que é essa camerazinha aqui, ó, que eu faço vlog na rua com ela. Eu queria já há muito tempo uma câmera dessa por causa da resolução dela, que ela tem filmagem até em 4K, então ela é muito poderosa ali na resolução da filmagem, então já fazia tempo que eu queria e o valor dessa câmera aqui no mercado tava por volta de R$296, R$300, R$290 e... Acho que a mais barata que eu vi na época era R$290. Bom, então foi assim, Vilma, eu sou uma pessoa muito criteriosa com as minhas compras, né? Eu sou capricorniana, falei no vídeo de ontem, né? Que eu sou assim, bem... meu dinheiro tem muito valor pra mim, né? Porque eu gosto de viver dessa forma, então eu não vou comprando a torta direito sem pesquisar. Então não precisa puxar minha orelha, tá? Porque realmente eu pesquiso bem antes e aqui não é como no Brasil que os juros embutidos vai duplicar o valor, que nem você falou, nossa, você tá pagando duas câmeras, mas de forma nenhuma eu compraria uma câmera se eu visse que nos juros do preço à vista estaria dando duas câmeras, né? Então foi de juros que eu paguei dessa câmera aqui, foi... Deu uns 25 euros em 18 parcelas, né? Que eu paguei, então de R$296 que estava o preço à vista foi pra R$300 e alguma coisinha, R$318, acho que deu ali no total. Então, gente, não fica caro você pagar a prestação aqui. Eu tenho o cartão do Jumbo, porque quando eu fiz a pesquisa, eu pesquisei na Vortem, pesquisei na FENAC, pesquisei em vários vendedores que não são lojas conhecidas e pesquisei no Jumbo, que na época era Jumbo, agora é Alsham. Então eu tenho o cartão da Alsham, que eu posso comprar lá com o cartão de crédito próprio da loja. Então na época eu achei mais viável comprar parcelado, porque não ia me comprometer um dinheiro grande, né? Ali, porque R$296 mais um pouquinho é um aluguel que eu pago aqui por mês, né? Então pra mim, dispor desse dinheiro grande assim, de uma vez só, eu jamais compraria essa câmera também, porque eu não ia ter grana pra pagar a vista, né? Então eu comprei porque eu vi muita vantagem nessa compra parcelada que eu fiz pelo cartão de crédito Alsham, que é o cartão do antigo Jumbo, né? Então por isso que eu comprei. Então eu pesquiso muito sempre antes de comprar, evito, lógico, comprar coisas a prazo, porque a gente fica com aquele orçamento comprometido, mas esse daí é 18 euros que eu pago por mês da câmera, a câmera é uma câmera boa, e jamais que eu compraria, mesmo ela parcelada no Brasil, eu pagaria o valor dessa câmera aí, porque ela deve estar aí cinco vezes mais cara no Brasil, né? Porque além de tudo ela entra como um equipamento importado ali pro Brasil, né? Então não encontraria uma câmera dessa pra comprar a vista no Brasil, muito menos parcelada. Então realmente pra mim eu achei um bom negócio que eu fiz, comprando parcelado ali no cartão de crédito do Jumbo. Na Vortem tinha em três pagamentos também sem juros, e tinha também mais parcelas também com juros embutidos. Mas o cartão da Vortem pra você ter, você precisa ter aquele cartão de cidadão, precisa estar ali constando se você é português, senão você não consegue nem ter um cartão lá. E a Oxam me deu esse cartão logo que eu cheguei em Portugal, que eu tirei meu certificado de residência, ela me deu com limite de 500 euros, hoje ela já aumentou meu limite de compra, é claro que eu não compro, né gente? Porque se você for se empolgar pelo limite que te dão, você fica endividada rapidinho, né? Então eu sou muito criteriosa com as minhas compras, eu compro só mesmo ali dentro das minhas análises, das minhas pesquisas, então é que eu não fico falando aqui, né? Olha gente, quero comprar uma câmera, já pesquisei em tal lugar, já pesquisei em tal lugar. Não gente, eu faço as minhas pesquisas, compro e trago pra vocês mostrando depois, né? Mas eu realmente sou uma pessoa muito criteriosa com as minhas compras, então eu achei que foi um excelente negócio que eu fiz, porque realmente os juros aqui não são juros reais, né? Não são juros aí embutidos como no caso do Brasil. Então por isso que eu, não dá nem pra comparar, né gente? Um país com o outro, mesmo porque aqui não tem inflação. Se você pegar ali que eu comprei essa câmera aí há 10 meses atrás, mais de 10 meses, porque agora já acho que falta só 8 parcelas pra eu pagar. É, 10 meses, né? Atrás, acho que falta umas 8 ou 7 parcelas pra eu pagar essa câmera aqui. Ela tá aos exatos 296 euros que eu paguei, que eu pesquisei lá atrás quando eu fui comprar. Então não existe inflação aqui, o preço é o mesmo. A tendência do preço é diminuir e não aumentar como é no Brasil, porque aqui não tem essa coisa de cada dia um preço, não. É os mesmos, se você pesquisar aqui nas lojas, você vai encontrar pelos mesmos exatos 296, 300 euros aí pra tá pagando caro essa câmera aqui. Então eu não achei que eu paguei caro, não. Achei que eu paguei um valor bem legal aí. Até na hora que eu coloquei lá o valor em reais, eu peguei o valor errado, tava escrito 44 reais, não é. É 119 reais que dá em reais a conversão do euro, de 18 euros e alguma coisa, para o real do dia. Então, gente, aonde que eu vou encontrar uma câmera pagando 119 reais por mês numa loja do Brasil? Mas nunca na vida, nunca. Então as coisas aqui pra adquirir, realmente o poder de compra aqui é maior mesmo pra quem vive com menos dinheiro, pra quem tem um salário mínimo. É como o seu José... Não lembro o sobrenome do seu José, que também deixou aqui um comentário falando que as lojas fazem assim, até porque sabem que vão vender mais, porque as pessoas de poder aquisitivo menor têm mais possibilidade de estar financiando um bem e adquirindo também. Então por isso que eu comprei, Vilma, porque realmente é um bom negócio pra mim, que ganho pouco, ter essa possibilidade de estar financiando aí um equipamento aí desse nível, desse equipamento que é um equipamento bom, que é um equipamento que vai me durar, fora que são dois anos de garantia. No Brasil é um ano só de garantia, depois tem a garantia estendida. Aqui são dois anos de garantia, depois se você quiser, você pode fazer a garantia estendida também. Mas eu não fiz dessa vez os outros equipamentos que eu comprei aqui nesse celular que eu tenho aqui, eu acabei fazendo garantia estendida, porque eu coloquei um seguro contra perda e roubo também, porque celular é mais fácil de você perder, de você esquecer, de te roubarem o celular. Agora essa camerazinha aqui, como eu não ando todo dia com ela, e quando eu ando eu coloco este suportezinho aqui, que daí eu posso ficar com a mão livre quando eu não estiver falando com ela, né? Eu posso fazer alguma coisa assim com as mãos enquanto eu não estiver usando ela. Mas então ela é mais difícil de eu perder e de ser roubada, porque realmente eu ando com esse suportezinho aqui de braço, né? E por sinal eu posso até puxar aqui, ó, e prender ele mais próximo do meu pulso ainda, pra ele ficar assim, não ter perigo de cair e tudo isso, quando eu estiver com ele na rua. Então não vou achar necessidade de fazer uma garantia estendida e nenhum seguro pra essa câmera. Já pra esse celularzinho que eu comprei, que também fiz parcelado lá na... no mesmo cartão que foi o Alsham também, na época, na Jumbo, parcelei acho que foi em 10 vezes sem juros. Esse daqui foi, esse não teve juros. Essa camerazinha só teve juros porque eu fiz em 18 parcelas. E esse celularzinho aqui, eu paguei em 10 vezes sem juros, porque ele tava na promoção, na época que eu fui comprar. Era uma novidade, era um lançamento. Então o lançamento tava em 10 vezes sem juros no cartão. E era o mesmo preço à vista que tava ali pra quem comprasse, né? Então esse celular também é muito bom. A câmera dele é ótima. Muitos dos meus vídeos, eu até prefiro dentro de casa filmar com ele, ao invés de filmar com essa camerazinha aqui, porque também é um celular muito bom, que é o Samsung A50. Esse daqui não é a primeira linha da Samsung. Eu acho que é uma linha intermediária, mas mesmo assim, a resolução dele é muito boa. Então eu achei que valia a pena comprar essa linha secundária, que eu não me lembro na época quando eu paguei desse celular aqui, mas também fiz parcelado. Então, gente, é assim que funciona o parcelamento aqui em alguns cartões de lojas aqui. Realmente não é um juros, né? Que você fala, meu Deus, vou pagar outro bem junto com esse que eu tô comprando. Não é assim, tá, gente? É diferente de um financiamento de um carro, por exemplo, que daí eu acho que não compensa. Compensa comprar um carro mais velho e pagar à vista, porque um financiamento de carro de 48 meses, 60 meses, além de você ficar presa no financiamento, ele sobe realmente muito ali, né? Então eu acho que não compensaria comprar um carro financiado. Já fui uma vez ver um carro financiado lá em Viseu pra comprar, mas aí eu calculei direitinho e falei, não, não compensa. Prefiro comprar um carro mais velho e pagar à vista o carro do que realmente comprar um carro financiado. Então eu não compraria. Mas esse tipo de bem aqui, que são informática ou equipamentos ali desses, né? Câmera fotográfica, computador, celular, essas coisas eu compro sim, porque eu acho que no máximo 18 parcelas, tudo parcelinha pequenininha, você não vê que você tá descontando todo mês de você ali e você já tá usufruindo do bem. Agora carro já não compraria financiado não, porque, ui, ficar meses e meses ali pagando aquele negócio é casar com o dito cujo, né? Como eu não tô querendo casamento nenhum, né, gente? Porque esse daqui, por exemplo, eu fui pro Brasil, fiquei cinco meses lá, ficou descontando na minha conta que, né, 18 euros a gente não sente, né, que tá descontando. Agora, você ter um carro financiado, você tem ali 40 meses, 48 meses, 36 meses, você fica com aquele carro ali empatado no seu dinheiro, né? Então, pelo menos eu, né, esse é o meu jeito de ver a vida e de fazer as minhas aquisições aqui mesmo, porque eu compro muito pouco pouco equipamento, a que nem o meu computador mesmo que no aeroporto lá do Brasil a moça falou, minha, já tá na hora de trocar, porque ele tá com esparadrapo segurando ali o fio de ligar na tomada, né? Eu falei pra ela, não, o computador tá bom, vou trocar pra quê, né, gente? Esperar acabar, usar ele até o último suspiro de vida dele, pra daí comprar outro. E também, esse computador também comprei lá na Oxã e também comprei parcelado. Bom, então era isso, Vilma, pode ficar tranquila, você não vai precisar puxar a minha orelha, porque eu sou uma pessoa muito criteriosa aí com o meu dinheiro, mesmo porque eu tenho pouco, eu tenho que saber como gastar, né? Então, a gente tem que ter bem cuidado mesmo com o que vai estar gastando. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que também vocês, que às vezes tem essa impressão de que em Portugal a gente paga muitos juros, ou que é muito difícil, você tenha uma noção de como que é a vida aqui fora, né? Não falo só Portugal, gente, toda a Europa é assim, Estados Unidos eu não sei porque não fui pra lá, inclusive que nem essa outra compra que eu fiz aqui dos produtinhos que eu falei pra vocês, paguei em três vezes sem juros, achei esse site maravilhoso desses produtos fantásticos aí que parcelam em três vezes sem juros no cartão e eu comprei, né? Eu comprei, pude comprar mais, são coisas que vão ficar aqui que eu vou estar usando nesse período que eu não estou viajando, são vidrinhos pequenos também que eu vou poder levar quando eu viajar e paguei sem juros, né? Então, pra mim, tá bom, porque na verdade eu ia pagar, por exemplo, se eu quisesse comprar mais no mês que vem, eu ia pagar de novo uma taxa de envio, né? Que é cobrado cinco euros, seis euros, dependendo da região que você está comprando, você paga a taxa de entrega também que não é barata, ao meu ver, essa taxa é cara. Por exemplo, eu comprei uma compra no continente ontem, seis euros de taxa de entrega, eu acho, cara, seis euros é quase um quilo de carne que eu compro, meio quilo de carne que eu compro aqui no supermercado, mini preço, né? Bom, gente, eu vou parar de falar porque vocês viram que eu divago bastante aí nas minhas coisas aqui que eu gosto de falar, além de eu gostar de comer, eu gosto de falar também, né? Bom, eu deixo um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí da informação que eu trouxe, porque realmente, às vezes, a pessoa compara Portugal com o Brasil, mas realmente, tem muita coisa aqui que você pensa que é igual ao Brasil, mas é outro país, gente, eu sempre falo, outra cultura, outro país, tudo outro, tá? Então, não compare o Brasil com Portugal, porque realmente não tem comparação um país com o outro, tá? Cada país tem as suas coisas boas e cada país tem as coisas ruins também. Então, não dá pra comparar, cada país é um e aí é só você vindo mesmo, vivenciando a sua experiência e ter a sua noção do que é o país, tá bom? Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês, espero vocês em mais vídeos amanhã, às 17 horas do Brasil e às 21 horas de Portugal, tá bom? Deixo um grande abraço, beijinho, fiquem com Deus, até amanhã. e aí, e aí,